Nesse vídeo aqui eu vou abrir o jogo sobre a minha venda desse canal e de outros canais meus para o jogo do tigrinho e o porquê que eu parei com ele, tá? Nesse vídeo aqui eu vou abrir o jogo completamente pra vocês, eu acho que não é que eu precise falar isso, na verdade eu não preciso falar isso pra vocês, eu vou ser bem sincero, eu não tenho esse dever, claro que um dever moral talvez eu tenha, né? Mas eu não tenho dever, eu não tenho obrigação de vir aqui e falar pra vocês, olha, eu tinha vendido meu canal, vendido não, né? Eu tinha começado a fazer vídeo de tigrinho nesse canal por tal coisa e tal coisa, não, eu não tenho esse dever, não tenho essa obrigação, mas eu quero falar pra vocês, ok? Até porque ninguém tem obrigação de nada nessa vida, vou tomar meu cafezinho aqui, tá? Hum, e o que que acontece, galera? Nesses últimos tempos eu tô sendo bem sincero com vocês aqui nos meus vídeos, eu tô com essa série Minecraft Maieutica, onde que eu converso com vocês e tudo mais, tá? É, mas enfim, eu vou tentar explicar pra vocês o porquê que eu acabei fazendo tigrim aqui nesse canal e em outros canais e o porquê que de certa forma eu me arrependo sim, olha só, mas também eu vejo isso como uma oportunidade de olhar pra minha vida e perceber que em alguns momentos eu vou errar e que bom que eu tenho pessoas na minha vida pra que elas possam olhar pra mim e falar O que você está fazendo é sim errado, mas eu entendo porque você está fazendo, mas isso é errado, isso é muito importante, ok? Bom, vamos lá, vamos contar desde o princípio pra que vocês entendam tudo o que que eu fiz, tá? Eu não quero que vocês me desculpem, eu não quero que vocês me perdoem, eu não quero que vocês olhem pra esse vídeo e falem Nossa, tadinho do Stux, não, não é isso que eu quero fazer, tá? Não é isso, definitivamente não é isso, eu quero deixar vocês a par de todos os acontecimentos e não como uma forma de me desculpar novamente, tá? Eu entendo o erro que eu fiz, eu não preciso pedir desculpa pra quem eu não atingir, a não ser as pessoas que eu atingir, tá? Então vamos lá, o que que acontece, galera? Eu vou abrir o jogo aqui e talvez esse vídeo aqui se torne um pouco longo, então vamos lá Eu sou youtuber há 14 anos, né? Então eu tô no YouTube há 14 fucking anos, conheci muitos youtubers famosos, conheci muitas pessoas famosas nesse mundo Tive, né? Meus momentos de glória, onde que eu ouvia meu nome sendo chamado na BGS Istux, Istux, Istux Cara, era incrível, era incrível, claro que não era toda a BGS, né? Tomar meu cabezinho aqui Mas o que que acontece? Eu senti a fama, né? Eu sou daquele tempo dos youtubers, do começo do YouTube Então, cara, eu tive, eu tive essa fama, entende? Eu passei por essa fama E cara, quem não queria ter passado por essa fama? Comenta aqui nos comentários, mano Todo mundo queria ser youtuber, todo mundo queria fazer o que eu estava fazendo E lá estava eu, sendo youtuber E era muito gratificante Ganhei alguns dinheirinhos, não posso dizer que eu me tornei rico por causa do YouTube Na verdade eu poderia ter me tornado, só que eu fiz escolhas erradas na minha vida Várias escolhas erradas Escolhas erradas de amizade, escolhas erradas de lados onde que eu poderia ter ido e não fui Ou lados que eu fui e que eu me arrependi Pessoas que eu conheci que foram muito ruins Principalmente lá em São Paulo, que me ferraram completamente Eu jamais irei contar a história do que aconteceu lá em São Paulo Justamente porque afeta muita gente E pessoas boas também são afetadas Então por isso que eu não vou falar sobre o que aconteceu em São Paulo, tá? Mas enfim, pulando essa parte, aconteceram diversas coisas Sai daqui, vem Diversas coisas na minha vida, né? Eu já fui um youtuber muito estourado Já tive visualizações gigantes nos meus vídeos Já tive mais de 200 mil visualizações em vídeos Então assim Eu tive uma boa aparição aqui no YouTube, né? Eu tive um bom público Só que eu fui perdendo desse público Fui perdendo justamente porque eu não quis me atualizar, né? E quando eu digo me atualizar, são naqueles vídeos megalomanicos que eu sempre toco no assunto, né? A gente sabe que vídeos são esses Só que como eu falei, eu não quis me atualizar nesses vídeos Sabe, eu não tinha tempo Eu não tinha tempo e nem saco pra editar vídeos megalomanicos de youtubers e tudo mais Cara, eu não queria fazer isso Eu queria jogar meu joguinho e conversar com vocês, me divertir E o vídeo tinha que ser sobre mim E não sobre uma edição no canal, cara Então eu não quis fazer isso Então aí eu comecei a perder público Isso vocês já estão cansados de saber, né? Caso você conheça meu canal há muito tempo Então, eu fui percebendo isso Eu fui percebendo que meu canal foi decaindo e tudo mais Até que eu, percebendo que eu iria me ferrar Ou seja, teria que voltar pra casa dos meus pais Meus gatos iriam voltar pra casa dos meus pais Meus pais vivem numa casa E meus gatos vivem em apartamento Então imagina, meus gatos voltando Voltando não, né? Vivendo em uma casa Tendo a probabilidade de ir pra rua Claro, porque eu não vou ter esse controle total Sobre meus gatos A não ser que eu deixe eles trancados E seria o que eu iria fazer Então eu me pego um dia Chorando no banheiro E percebendo Cara, se eu não mudar Eu tô ferrado Se eu não mudar Ferrou tudo na minha vida Ferrou Eu vou me ferrar Então eu olhei pra dentro de mim E perceber Cara, eu tenho que fazer algo Eu tenho que fazer algo Meu canal no YouTube Eu não tô recebendo mais nem Dois mil reais Então eu não vou conseguir pagar Minhas contas De luz e de apartamento E galera, eu moro sozinho Quer dizer, eu morava sozinho naquela época Hoje eu estou casado, né? Então Eu me vi ferrado Completamente Eu tinha mil e setecentos reais Pra pagar São mil e setecentos reais Assim pra eu viver De aluguel e condomínio, né? Eu sei É caro Mas é que eu moro no centro E tudo mais, né? Então É entendível O porquê que eu pago tão caro Hoje em dia Eu moro com a minha esposa Então fica um pouco mais fácil Mas eu me peguei Então numa circunstância Onde que eu precisava de dinheiro Precisava E eu sei que Existem diversas formas morais Morais De fazer dinheiro Só que eu precisava de algo rápido Precisava de algo rápido E aí Ah tá Eu tô me atropelando um pouco, tá? Eu vou voltar um pouco, tá? Antes da parte moral Que é a parte do joguinho, tá? Tomei meu cafezinho aqui E aí o que que acontece Eu chorando no banheiro Eu percebi Cara, eu preciso fazer alguma coisa Nisso eu já tava sozinho, né? Eu tava sozinho Eu não tava morando com ninguém Né? Eu não tava nem namorando Eu chorando, chorando Percebi Mano, eu vou ter que ir pro CLT Ou seja Trabalho, né? Trabalho Carteira assinada E eu fui Fui atrás disso Eu sempre fui meio do marketing, entende? Então eu procurei Sobre marketing Eu procurei sobre Essas coisas De ser um De trabalhar de marketing Em alguma empresa, né? E foi isso que eu procurei Tá? Foi isso que eu encontrei Também Então eu comecei a trabalhar Né? Comecei a trabalhar Numa empresa de tecnologia E ok Nisso eu fui aprendendo Bastante coisa Graças a Deus Eu conheci um Opa Um cara muito bom Né? Um cara muito legal Que me ajudou bastante Que foi o meu chefe Por muito tempo Hoje a gente É meio que sócio Em um podcast Então, cara O que que acontece, velho? Eu Mesmo com o dinheiro Que eu estava recebendo Eu ainda não estava ganhando bem Eu ainda estava ferrado Quebrado Então o que que acontece, galera? Eu vi no Tigrinho Uma oportunidade de fazer dinheiro Por quê? Porque o meu canal Não estava dando mais visualização Meus vídeos Ainda não dão visualização, galera Todos esses vídeos Vocês já perceberam Que eles mal passam De mil visualizações Me diga Que canal de um milhão De inscritos Tem vídeos Com menos de mil visualizações Me diga Então É isso Claro que Provavelmente Ou meu canal Está em um shadowban Que eu não sei Né? Dizem Reza lenda Que o YouTube Não tem shadowban Mas eu acredito Que tem assim Tá? Só que o pessoal Não fala isso Mas enfim Né? Isso daí é assunto Para outra coisa E aí o que que acontece, galera? Eu percebi que Cara, meu canal Não estava dando visualização Não estava dinheiro Eu só tinha um canal Né? Dois canais E eles não estavam Me dando dinheiro Estavam me dando ali Mais ou menos uns dois mil Só que dois mil, galera Não tinha como eu viver Eu sei que dois mil reais É muita coisa para vocês Para alguns de vocês Mas para mim não era Porque eu tinha Mil e setecentos Ou mil e seiscentos reais De aluguel e condomínio Para pagar Eu tinha minha internet Tinha a luz Eu tinha Que comer E claro Eu tinha minha família Então todo dia Eu ia lá na minha família Pegar marmita Pegar o meu almoço E minha janta Né? Graças a Deus Eu tinha meus pais Que foram muito bons Nessa minha vida Várias vezes pedi dinheiro Para eles Várias vezes pedi dinheiro Para minha irmã E tudo mais Então, cara Aconteceram várias coisas Na minha vida Onde que Me fez pensar Cara Será que eu estou fazendo A coisa certa? E aí eu encontrei No tigrinho Uma forma de fazer dinheiro Rápido Que era o que eu estava Precisando Tá? Rápido E aí eu fiz Ok? Eu fiz o primeiro Eu pensei Cara Eu vou apagar Todos os meus vídeos Desse canal aqui Tomar uma Peraí Eu acho que eu sou Viciado em café Galera Então Eu vi a oportunidade De fazer dinheiro Aqui nesse canal Através do tigrinho Tá? Meus outros amigos Já estavam fazendo Estavam falando Cara Eu estou ganhando Muito dinheiro Muito dinheiro Com isso aqui Eu pensei Caramba mano O cara está ganhando Muito dinheiro E eu fui relutante Entende? Eu fui relutando Contra isso Eu pensei Cara Não, não, não Eu não vou fazer isso Não é isso que eu quero Isso daí é muito ruim Porque eu já sabia Que era ruim Porra, todo mundo sabe Que tigrinho é ruim Para as outras pessoas Só é bom Para quem divulga Então eu fiquei pensando Cara, eu não quero fazer isso Não quero Eu não vou fazer isso Mas eu acabei fazendo Eu sei que Eu poderia ter procurado Outras formas De fazer dinheiro Eu poderia Poderia, claro Mas eu precisava De dinheiro rápido Quais são as outras coisas Que tu poderia fazer Dinheiro rápido Cara É Pegando o teu tempo Para fazer dinheiro Só que eu não tinha Nem tempo para mim Não tinha tempo para mim De verdade Minhas circunstâncias de vida Estavam meio complexas Meio difíceis de serem entendidas Até mesmo para mim Imagina para as outras pessoas De fora Entende Então eu me peguei nisso Eu me peguei pensando Cara, o que eu posso fazer Para ganhar dinheiro rápido E aí eu encontrei um tigrinho Eu sei Existiam outras formas De fazer dinheiro Claro, óbvio Mas foi nessa Que eu encontrei Para fazer Tá E eu fiz E galera Pô, eu não estou estimulando Ninguém a fazer Tá E quando eu falo tigrinho Galera Eu estou falando Que eu não estava apostando Tá, pelo amor de Deus Gente Eu não estava apostando Eu estava divulgando É diferente Porque se tu aposta Irmão, tu está perdendo Tá Tomei um cafezinho Tu vai perder dinheiro Tá A banca sempre ganha Tá, deixa de ser palhaço Não aposto nessas coisas Tá Eu ganhava dinheiro Eu ganhava dinheiro Porque eu estava sendo O cara que divulgava Tá E eu não Ai, troca E olha só Deixa eu deixar bem claro Uma coisa para vocês Tá Eu meio que não ganhava Na perda das outras pessoas Na perda das outras pessoas Tá Eu só ganhava A partir do valor Que o cara Colocava para mim Entende Tipo Olha, eu quero que você grave Esse vídeo aqui Você vai ganhar 200 reais Então, cara Beleza, vou ganhar, né Só tenho que deixar O link do cara ali Então, meio que Eu não ganhava Com a perda das outras pessoas Era mais ou menos eles Eles que colocavam o link Então, era isso que acontecia Não estou tirando O meu dever moral Disso daqui não, tá, galera Só estou explicando para vocês Enfim E aí, o que acontece Galera, eu divulgava Eu divulgava E cada vez mais dinheiro Cada vez mais dinheiro Cada vez mais dinheiro Cara, e era muito bom Eu cheguei a ganhar 30 mil reais Em um mês Cara, em um mês 30 mil reais Depois de muito tempo Nossa, velho Foi muito bom Foi muito bom E nesse tempo Eu já estava Estava namorando A minha esposa Né, na época E Só que aí, galera Eu vou dizer Uma coisa para vocês Que eu disse Em um vídeo passado Eu sou um cara Deixa eu tomar Mais um cafezinho Eu sou um cara Que tem a moral E meus valores Bem estabelecidos Claro que Nós somos humanos E somos mutáveis A gente pode mudar Em algum momento Meus valores E minha moral E minha moral Pode mudar Ok? Pode, de fato Pode Pode, de fato Pode mudar Tá? Mas nesse meio tempo Eu entendi que Aquilo que eu estava fazendo Era ruim Eu entendia Que era ruim E cada vez mais Eu me sentia mal E me sentia mal E me sentia mal Galera, eu Olha Eu juro por Deus Tá? Eu juro Eu sou evangélico Eu não queria estar jurando por Deus Porque isso é muito ruim Mas eu estou expondo isso Mas eu estou expondo isso Para vocês Para dizer que realmente Eu me sentia mal Por estar fazendo Mesmo fazendo A minha moral Batia muito em mim Eu ficava triste Todos os dias Todos os dias Eu falava para minha esposa Daiane Não é isso que eu quero fazer Cara, eu estou me sentindo mal Estou me sentindo mal Fazendo isso daqui Não é isso que eu quero Isso daqui não é legal Que eu faço Não é isso Não é isso E não é isso E eu falava Não é isso que eu quero Não é isso que eu quero Claro, ainda fazendo Ou seja Eu mesmo entendendo A minha moral Entendendo o meu juízo De valores Eu ainda fazia Fazia por quê? Porque eu estava precisando Na época E ainda preciso Eu não vou mentir Para vocês, cara Eu ainda preciso Eu preciso de dinheiro Tá? Por outros fatores Que eu ainda vou expor Aqui no canal, cara E eu Eu acho que vocês vão gostar O porquê que eu estou precisando De dinheiro Porque Galera É uma coisa bem legal É uma coisa minha Da Daiane Que vai acontecer com a gente Já está acontecendo E eu quero falar com vocês Sobre isso Em outro momento Mas enfim Então eu fiquei fazendo Esses vídeos de tigrinho E cada vez mais Me sentindo pior Cada vez mais Me sentindo pior E minha esposa via Minha esposa via Eu Eu me aborrecendo Eu ficando triste Eu ficando mal Comigo mesmo Porque, galera Eu vim de uma família Muito humilde Entende? Pobre De verdade Não pobre 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 Mas a ponto Da mãe E do pai Às vezes Deixar de comer Alguma proteína Para dar para os filhos Entende? Às vezes Não ter gás Na cozinha E ter que ir lá Em outra casa Para poder esquentar A pizza no microondas De outra pessoa Porque foi isso O único dinheiro Que a gente conseguiu No dia De uma pizza Para conseguir Ir ali no amigo Do pai Para conseguir esquentar No microondas deles A comida Mas a gente teve Uma evolução Minha família Está muito bem hoje Claro Eu não quero Que vocês me olhem Com um olhar de pena E tudo mais Não, não é isso Tá? Mas por que Eu estou falando isso? Porque Eu vindo de uma família Com Uma condição Um pouco inferior E tudo mais Eu fui entendendo O valor do dinheiro Eu fui entendendo Que Que cara Existe muita coisa ruim Nessa vida Existe oportunidades Para a gente E E cara Chegou um momento Da minha vida Onde que Meus valores Foram aumentando Entende? Meus valores Minha moral Foi aumentando Justamente por esses Acontecimentos Na minha vida Entende? Meu irmão Então eu Por causa desses Acontecimentos Na minha vida Eu Eu tive a oportunidade De olhar para dentro De mim E perceber Cara É isso que eu quero É isso que eu não quero É isso que eu vou ser É isso que eu não vou ser É isso que eu quero trazer Para a minha vida E é isso que eu não quero Então graças a esses Acontecimentos na minha vida Minha moral E meus valores Foram Foram muito bem desenvolvidos Através de meus pais Através de mim mesmo Então toda vez que Que eu olhava Para o tigrinho Eu me sentia mal De verdade Eu me sentia mal Eu adoraria Ganhar esse dinheiro Cara eu adoraria Ganhar esse dinheiro De uma forma alícita De uma forma boa Só que Parece que as vezes Não funciona Ser bonzinho Entende? E esse vídeo Eu falei sobre isso Aqui no canal Eu falei sobre isso Aqui no canal Foi bem legal Foi um vídeo atrás Que eu falei sobre Por que que bonzinhos Só se ferram E tudo mais É um vídeo bem interessante Acho que vocês vão gostar Então Foi praticamente isso Aí eu parei Parei de gravar Esses vídeos É Voltei a gravar vídeos Aqui de Minecraft Como se nada Tivesse acontecido Não falei nada Para ninguém As vezes eu tocava No assunto Porque eu tinha vergonha Entende? Tinha vergonha Do que eu fiz E tenho vergonha Ainda Porque cara Não é algo legal Não é algo legal É algo feio É algo feio Eu estou recebendo Dinheiro ali Mas não era isso Que eu queria Entende? Então As coisas foram Acontecendo assim Eu fui percebendo Que não era isso Que eu queria E hoje eu estou aqui Né? Com uma vontade Gigante de fazer tigrinho É verdade cara Eu não vou mentir Para vocês O dinheiro é muito bom Eu falo para os meus amigos Cara eu queria muito Estar fazendo tigrinho Se fosse bom Mas não é Entende? Me sentia muito mal Se eu voltar a fazer Eu vou me sentir muito mal Eu vou Eu vou E meu Deus Como eu gostaria de voltar Por causa do dinheiro Não é que o dinheiro Nos corrompe galera É que a gente Às vezes precisa A gente pode Por outros lados E deve Por outros lados Sem que machuque As outras pessoas Sem que Dificulte a vida Das outras pessoas Sem que deixe um pesar Na vida das outras pessoas A gente pode escolher Por essas coisas Mas em algum momento Das nossas vidas A gente vai escolher Algo errado Vai escolher E esse dia Um dia vai vir para ti Tu pode falar assim Pô mas eu sou a melhor pessoa do mundo Tudo bem cara Mas em algum momento Talvez Você acabe fazendo Uma escolha errada Na sua vida Assim como eu fiz É justificável Não é justificável Aí depois eu parei Entende De fazer o tigre Meu canal Voltou a ter visualização Não Não voltou Muito pelo contrário Continua a mesma coisa Continua as mesmas visualizações Continua a mesma coisa Mas aqui estou eu Gravando vídeo Para tentar ajudar as outras pessoas Porque é isso que eu quero Eu estou me tornando psicólogo Estou fazendo a faculdade de psicologia E eu quero ajudar as pessoas Entende Eu quero É isso que eu quero por agora Lá na frente eu não sei o que eu quero Mas aqui agora Eu quero ajudar as outras pessoas Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo Por isso que eu estou fazendo esses vídeos Aqui nesse canal Para ajudar vocês De alguma forma Por isso que ele está diferente Por isso que ele não está daquela forma Onde que eu fico gritando Falando com vocês Gravando vídeos De besterol Fazendo clickbait Não Não é isso que eu quero mais Para a minha vida Entende Eu quero isso Eu quero ajudar as pessoas Entende Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu sei que eu não consegui falar direitinho O que eu queria falar Eu peço até desculpa Porque é difícil jogar E falar ao mesmo tempo Tá gente É realmente difícil Mas muito obrigado Muito obrigado a todo mundo Tudo aí ó Que ficou No canal Esse tempo todo Mesmo eu Eu gravando tigrinho E voltou aqui para o canal Muito obrigado cara Muito obrigado Eu não sei porque tu faz isso Não sei Não sei porque tu faz isso Mas obrigado tá Obrigado por estar sempre aí Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora E tchau 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 tchau